Bom dia, bom dia, bom dia! E por que todo mundo está feio e triste? Ninguém está querendo animar com o desafio? Vamos ver! Acabo de sair da missa e quero desejar a vocês um dia de muita paz, de muita alegria e que a sua fé seja cada dia renovada, em nome de Jesus! Um beijo no coração, fique com Deus! Bom dia, bom dia, comadre! Tudo bem? Bom dia, com muita alegria, com muita paz, saúde, prosperidade! Que o nosso dia seja muito abençoado! Bom dia, grupo! Bom dia na paz de Cristo e no amor de Maria! Desejo a todos vocês um feliz e abençoado domingo! Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde e nos livre de todo o mal! Que tenhamos um abençoado domingo, na paz do Senhor Jesus! Bom dia, na paz de Cristo! Salve Maria! Terminei agora minha caminhada, caminhada de chegada à Santa Missa! Estou aqui em Goiânia, mas já fui a Santa Missa de hoje! Ombado seja Deus! Quero desejar a todos um feliz domingo abençoado! Que Nossa Senhora abençoe, guarde e proteja cada um de nós e nossas famílias! Deus nos abençoe agora e para sempre, em nome de Jesus e na proteção de Maria! Feliz e um abençoado domingo a todos! Salve Maria! Salve Maria! Mãe de Jesus e Nossa Mãe! Amém! Bom dia, bom dia, a paz de Cristo e salve Maria! Bom dia, meus amigos e irmãos do grupo Nossas Orações das 19 Horas! Desejo a todos um domingo de muitas bênçãos, paz e felicidade! Que Deus prepare a todos nós uma semana abençoada, livrando-nos de todos os males! Deus nos abençoe, Cristo Jesus! Estou em casa, já rumo de preparar um almoço e assim vamos nós! Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe em Cristo Jesus! Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo! Divino Pai Eterno, rogai por nós! Beijo no coração de todos! Salve Maria! Bom dia a todos, a paz de Cristo e no amor de Maria! Quero desejar um feliz domingo a todos e um bom começo de semana! Com muito amor, muita alegria, muita fé, muita perseverança! Um beijo, um abraço a todas vocês e a todos! Beijo! 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 Bom dia a todos! Na paz de Cristo e no amor de Maria! Desejo a todos um feliz domingo! Que Deus Nossa Senhora proteja todos nós! Beijo! Bom dia a todos! Na paz de Cristo e no amor de Maria! Hoje eu estou aqui no serviço, olha aqui eu e a minha nenenzinha! E nós vamos que vamos Que vocês tenham um dia Muito abençoado Em nome de Jesus Amém Bom dia a todos meus irmãos A paz de Cristo Que todos tenham um bom domingo Com muita saúde e paz É o que eu sempre Desejo a vocês Meus irmãos e irmãs E um bom dia Uma boa semana pra vocês E um beijo no coração de todos vocês Bom dia a paz de Jesus Salve Maria A Santa desejar um feliz domingo A cada um Que o Senhor proteja cada um de nós Seja um domingo maravilhoso Abençoado Cheio de harmonia De paz Com muitas bênçãos Bom dia, feliz domingo Olá, bom dia Meus irmãos Do grupo Dezenove horas Tô passando esse vídeo Pra desejar a vocês todos Uma boa semana Uma paz de Cristo Que Deus O acompanhe O te proteja Aonde você estiver Tenha uma linda semana Um lindo domingo Um grande abraço meu Mas da Yolanda Nós estávamos tomando café Duvida quem quiser Nós estávamos tomando café da manhã Um grande abraço Um grande beijo A todos de vocês Meus irmãos Que Deus o proteja Em nome de Jesus Tenha uma semana abençoada Bom dia A paz de Cristo Salve Maria Um feliz e abençoado Domingo a todos Amados e amadas Que Jesus nos abençoe E nos guarde De todo mal Amém Mas está gravando Olha lá Agora está Bom dia a todos Meus irmãos A paz de Cristo E salve Maria Hoje eu tirei o dia Pra divertir aqui Perto de idade Com a minha família Aqui no lago Estou aqui com a minha família Minha esposa Minha filha Eu desejo Um bom domingo A todos vocês Que Deus nos abençoe E tenha um ótimo domingo Bom dia Meus amados irmãos Na paz de Cristo Estou passando Pra desejar a vocês Um feliz domingo Que seja um dia maravilhoso Com toda a sua família Que tenha um belo almoço Com muita harmonia A família Fica com Deus Um abraço Da sua irmã Aqui Que tanto ama A nossa comunidade Bom dia 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 Paz de Cristo No amor de Maria Um bom domingo A todos vocês Que Jesus e Maria Passa na frente Amém Bom dia Na paz de Cristo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Que o Senhor Jesus esteja nos protegendo Espírito Santo Um abraço Um abraço e um beijo Para a sua família Beijo Beijo Bom dia Bom dia Bom dia povo de Deus A paz de Cristo esteja contigo e com nós todos Que Deus o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e domine E um bom domingo Com muito amor e carinho E um bom domingo com muito amor e carinho e muita paz e união Amém? Amém Bom dia Cada um de vocês Deus abençoe Cada minuto do seu domingo Que Nossa Senhora derrame muitas bênçãos em cada um de vocês Em todas as nossas famílias Amém Bom dia Meus irmãos e irmãs abençoados Que nós tenhamos um bom dia Um domingo sagrado Participar da Santa Missa Que hoje é nosso dia santo E que todos estejam em paz Em nome de Jesus Amém Bom dia Boa tarde No amor de Maria Que Nossa Senhora cubra cada um de vocês do grupo Com um manto sagrado Que tenham um bom domingo E que iniciem uma ótima semana Amém Bom dia Meus irmãos Na paz de Cristo Que salve Maria Bom domingo pra vocês Pra todos Que Deus abençoe a todos Amém Boa tarde Na paz de Cristo E no amor de Maria Desejo a todos Um feliz domingo Boa tarde A paz de Cristo E salve Maria Estou passando pra desejar A cada um de vocês Uma ótima tarde Que tenha todos Um excelente início de semana Jesus Maria e José Minha família Nossa família Boa tarde Boa tarde Meus irmãos Na paz de Cristo Quero desejar a todos Uma boa semana Pra todo mundo Fica todo mundo com Deus Obrigado Boa tarde